Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Tu falaste agora, agricultura, cultura, né? Então as palestras, a tradição, a música tradicionalista, Zé Cláudio Machado, enfim, vem Semana Farroupilha. É importante esse diálogo, é importante que os grupos que produzem cultura saiam dessa, tenham mais visibilidade. E qual é o papel da Casa de Cultura de garantir isso? É, é muito importante, João, assim, nós falamos a respeito disso na conferência. Este povo de terreira, como tu disseste, assim, é o que eu disse lá. Eu acho que vocês precisam mostrar um pouco mais, fazer com que a comunidade, com que o povo, com que a população, de um modo geral, conheça um pouco mais. Se aprofunde um pouco mais a respeito do assunto. Porque, como eu disse, tem muita gente que ignora o verdadeiro sentido disso. O verdadeiro sentido da religião, dos costumes, da culinária, da dança, do canto, de tudo que é maravilhoso. E que todos nós, brasileiros, incorporamos muito isso. Está dentro, como tu disseste, da nossa culinária, está dentro da nossa cultura, está inserido na nossa cultura. Então, a Casa de Cultura está pronta e aberta para isso. Sempre esteve para que nós pudéssemos informar e também propiciar para que as pessoas possam ter este conhecimento. Então, esta parceria que nós já tivemos com a UERGS, de palestras, de conversações e de trazermos pessoas que tenham mais conhecimento para poder, assim, falar mais abrangentemente sobre o assunto, eu acho de extrema importância. Então, assim, nós, enquanto cultura, temos a obrigação de fazermos isso, de esclarecermos o que é realmente. Como tu disseste, dentro dessa amplitude que é cultura, este assunto do povo de Terreira ainda parece, assim, uma coisa que está muito distante para muitas pessoas. E outras pessoas querem manter distância porque ignoram o que realmente seja. Ignoram o que é, o que traz, a beleza que tem por tudo isso. Ignoram o que é, o que traz, a beleza que tem por tudo isso.